Dentro do Jefferson para 3, bola bateu no aro e foi para fora. É o desespero batendo nos jogadores do Flamengo. 1 minuto e 34 para o final do jogo. A torcida francana vai curtindo, 89 a 75. Franca está muito próximo de voltar a decisão do Basquete Bom Nacional. O novo Basquete Brasil vai conhecer o seu primeiro finalista. 89 a 75, Elinho para 3, bateu no aro. 1 minuto e 12 segundos, Duda fez o passe ali para o Marcelinho, fez o giro, tentou a bola de 3, sofreu a falta, vai cobrar 3 lances livres. Falta do Dedé, coloca o Marcelinho na linha de lança livre que está com 100%, né, Biro? É, exatamente. Ele tem até agora na partida 23 pontos, vai para a cobrança de mais 3 lances livres. Como é um exímio arremessador ali da linha de lança livre, a tendência que converta os 3. Marcelinho nessa série de playoff, no meu modo de entender, foi o único jogador que se salvou na equipe do Flamengo. O time realmente jogou muito mal esse playoff no final. 32 pontos no primeiro jogo, 40 pontos na segunda partida. 25 agora por enquanto, pode chegar a 26 o Marcelinho. Você vai vendo imagens do Pedro Cão, completamente lotado para o jogo de hoje. Acertou todos os lances livres cobrados com o Marcelinho, são 3, pode chegar a 27 o Marcelinho, né? E a vantagem que a equipe de Franca adquiriu na primeira fase, né? De chegar em primeiro lugar, poder disputar. Ele jogou para errar e acertou. Jogou para errar para tentar pegar o rebote. Exatamente. Poder jogar um mau número de partidas em casa, né? Realmente é uma vantagem tremenda. E vai acontecer isso na final. Seja ela contra Brasília ou contra Pinheiros. Vai mantendo a sua invencibilidade nos playoffs e o time de Franca. Vai controlando o relógio. Há 50 segundos da classificação para a decisão do novo Basquete Brasil. Tenta o arremesso. Posse volta para a equipe do Flamengo com o Marcelinho. Ele protege. Vai tentar outra bola de 3. Bate no aro, não cai. Rebote com o Drude. Não conseguiu a falta. Dribble por baixo das pernas do Pena em cima do David Teague. Não havia necessidade de terminar a partida dessa forma. Marcelinho ficou incontrolado e tentou se desvencilhar. O Marcelinho perdeu a cabeça nesse final de jogo. Era exatamente o que a gente temia que pudesse acontecer no final de partida entre Flamengo e Franca. Tudo caminhava para que o jogo fosse terminar de uma maneira pacífica como a gente sempre gosta. A jogada do Fernando Pena em cima do David Teague foi uma jogada de puxar contra-ataque de pura habilidade. De puro recurso, né? Ele não tinha outra opção ali. Não precisava disso. Fez uma jogada normal, um drible normal. Marcelinho foi atrás e fez uma falta grosseira em cima do jogador. Perdeu a cabeça. Lamentável que termine dessa forma, né? Não havia necessidade. Tudo parecia que ia terminar de uma forma tranquila. Você vê o Wagner está exaltado. A arbitragem tenta conversar com os jogadores do Flamengo também. Faltando poucos segundos para o final do jogo. A gente percebe a reclamação do Jefferson, né? Reclamando de alguma invasão. A confusão toda que a gente acompanhou, né? Talvez tenha invadido algum jogador, algum torcedor. Não deu para perceber. É o que o Jefferson está reclamando com o policiamento que está na quadra agora nesse momento. Quem agrediu o atleta? Já foi mostrado. Já foi mostrado. Ele está ali. Ele está ali. Já foi mostrado. Quem agrediu? O Wagner estava conversando com o Brizola. O Wagner bastante exaltado. Era isso que o Wagner estava falando, né, Brizola? Que alguém agrediu um jogador do Flamengo, né? Ele está indo embora ali. O Wagner está falando que é um membro da comissão técnica de Franca que agrediu um atleta e ele já desceu para o vestiário. É, eu confesso que nas imagens, né, com uma confusão muito grande, não deu para perceber nada disso. Apenas uma confusão grande depois da bola por baixo das pernas do Fernando Pena em cima do David Sieg, que acabou resultando na falta do Marcelinho, na reação do Marcelinho em tempestivo. Perdeu a cabeça e a confusão generalizada na quadra. Se houve realmente isso, é preciso ver novamente as imagens, né? Alguns jogadores do Flamengo estão reclamando. Você vê aí o David atrás agora conversando. Faltavam poucos segundos para terminar a partida. A vantagem era ampla da equipe francana. Parecia que o jogo ia terminar de uma maneira pacífica. Ela parecia que a gente estava torcendo. Mas, infelizmente, olha só, mais uma vez. Com as imagens recuperadas, você vê que o Marcelinho tenta se desvencilhar do Pacheco. O Marcelinho estava incontrolável nesse momento. Outros jogadores chegam ali por trás também. As seguranças vão tentando também contornar a situação, né? De uma maneira, usando talvez aí a força desnecessária. Muita gente nervosa, muito empurra, empurra. É preciso depois ver essas imagens todas com calma, com certeza, né? O novo basquete do Brasil vai analisar. A comissão disciplinar vai analisar. Técnica no Marcelinho e técnica no Pena, no Pena. Foi o que o Pacheco sinalizou ali. Falta normal do Marcelinho, depois falta técnica no Marcelinho e falta técnica no Fernando Pena. Vamos ver, nesse momento o Marcelinho ia sendo puxado ali pelo pescoço, né? Por um segurança, me parece. Eu penso que a revolta toda foi contra essa segurança. Chegou o João Batista ali para tomar satisfação também com ele. Eu te segurei, eu te segurei, eu te segurei. Eu te segurei, eu te segurei. Depois vou te ouvir, eu te abençoar. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Olha aí, o Paixão que fala exatamente isso, ele conversa com o Marcelinho dizendo, olha, eu me segurei, mas o Marcelinho estava reclamando do segurança, o Marcelinho me parece, pelo que eu percebi ali na conversa, que ele estava reclamando desse segurança, que usa de força desnecessária, abraça o Marcelinho pelo pescoço. É isso que os jogadores do Flamengo reclamaram, e aí realmente aconteceu. A gente vai vendo novamente aí o momento, mas nesse momento o Marcelinho não está envolvido aí na profusão, não é só o Wagner que estava exaltado, a gente percebe ali o Pacheco, tentando olhar ali para onde estavam os outros jogadores. Esse foi um momento um pouco antes dessa confusão, onde o policiamento tenta conversar ali com o Wagner, o Wagner parece que está apontando exatamente para o segurança, que tem agido de uma maneira com uma força desproporcional. É uma pena que termina dessa forma, nessa série, vamos ver de novo, olha só, nesse momento o Pacheco segura o Marcelinho, o Marcelinho tenta se desvencilhar do Pacheco, e o Marcelinho vai voltar novamente, quanto está cobrando o lance do Fernando Pena? Na sequência daquela imagem, o Marcelinho voltaria, iria naquele tumulto, e aconteceria exatamente a reclamação dos jogadores do Flamengo, pela força excessiva de um segurança na partida de hoje entre o Flamengo, Franca e Flamengo. 90 para a Franca, 78 para o Flamengo, partida chegando ao fim, e o time de Franca muito próximo da classificação para a decisão do novo Basquete Brasil. E foi exatamente isso que aconteceu, os jogadores reclamaram da entrada desse segurança, e eu acho que os seguranças não tinham que entrar na quadra, ninguém tem que entrar na quadra, deixa os jogadores ali, eles se entendem junto com arbitragem, não sei por que essa invasão de quadra, eu não entendo isso. Agora sim o Pena foi para o lance livre, repetiu ali a cobrança da falta técnica, 90 para 78, agora nesse momento. Passou a bola para o Flamengo, vai gastar o tempo que falta, daqui a pouquinho a gente vai ver o que originou essa confusão toda. E foi um drible do Fernando Pena, escapando de uma chegada do David Tigg, por baixo da perna, o Fred vai gastar o tempo. E por baixo, já você vai ver o abraço do Helio Rubens, aqui na parte de baixo do vídeo, à direita, com o técnico da equipe do Flamengo, com o Gonzalo Garcia. Faltando ainda 9 segundos e um décimo para o final do jogo, o time de Franca vai repor a bola e vai bater a bola para terminar a partida, com o Dedé, vai segurando a bola ao time de Franca. Franca está classificado para a decisão do Novo Basquete Brasil, vence a série por 3 a 0, derrota o Flamengo em 3 jogos consecutivos, fecha a série em casa e está garantido na decisão do Novo Basquete Brasil. 91 para a Franca, 78 para o Flamengo.